Juliano Leme, mano. E aí? Meu irmão. O cara do Fiji tá no Brasil? Bora. Como é que você tá? Conta aí. Tô ótimo. Como que tá essa loucura de ter uma indústria produzindo um milhão de produtos físicos? Cara, tá sendo um movimento muito interessante, porque o mercado tá começando a despertar e olhar um ecossistema que aumenta muito a lucratividade. E o que eu tô percebendo, cara? Que o mercado tá mudando e muitas pessoas estão buscando novas formas de aumentar a lucratividade vendendo pro mesmo cliente, ao invés de ficar buscando clientes novos todos os dias. Então quando você consegue encaixar um produto físico, cara, no meu caso, principalmente são suplementos, a gente tá muito de olho na área da saúde, muito de olho na área de health, na área de desenvolvimento humano, mas buscando tanto a área cognitiva quanto a área física, né? Que as duas coisas estão conectadas. Porque o suplemento hoje não é simplesmente mais pra cara que pratica só esportes. É pro cara que tá buscando melhor qualidade de vida, longevidade, essa coisa toda. E cara, é um universo gigante. Por que que é um universo gigante? Porque ele abrange uma lucratividade gigante e ele potencializa o resultado, às vezes, de muitos experts. Eu vou te dar um exemplo prático. Vamos pegar o caso da Tatiana Gebrael, lá do Bruno Capanema. Ela tem o quê? O curso que ensina exercícios pra melhorar a visão. Certo. O que que isso quer dizer? Que ela treina o cara a fazer alguns exercícios. E ela vem de um suplemento que potencializa o resultado do treino. É a mesma lógica que a gente usa na academia. Você vai na academia e puxa ferro. Se você só treinar e não tomar um whey, uma creatina, você estagna ali. Você não potencializa os seus resultados. Então o suplemento, ele encaixa que nem uma luva, cara. Como potencializador de resultado pra algo que você já implementa ali na sua rotina, no cotidiano, entendeu? Então, e tem uma pesquisa, Gabriel, que é bem legal, cara. Que rodaram aqui no Brasil. Que todo brasileiro tem pelo menos um pote de suplemento na sua casa, cara. Eu tenho quatro na mochila. Então, o Rafa tá com a mochila dele ali. Eu abri agora a pôr com a mochila. Eu, pra botar o carregador dele. Eu acho que tem uns oito potes de suplemento aqui na mochila. Todo mundo que tá numa loucura de trabalho, alta performance e tal, hoje, eu particularmente acho isso. Você não consegue mais, velho. No mundo, do ritmo que o mundo tá, se você não ter um... Eu tomo a ômega 3, com enzima Q10, vitamina D, sei lá o que, que a Luana montou o kit pra mim. Você fica louco, velho. Você sabe mais do que eu, porque você mora com uma médica, é casado com uma médica. Então você sabe a importância. Tá doido. Cara, então isso que tá acontecendo, o mercado, ele tem um nível de consciência muito alto hoje, e aí eu sempre falo pros experts, pra galera do hipoprodutos, se o cara não comprar de você, ele vai comprar na farmácia. Vai. Entendeu? Porque o nível de consciência das pessoas tá muito alto hoje, referente à saúde, longevidade. Isso faz parte do lifestyle já das pessoas, né? É isso aí. Porque se você não se alimenta muito bem, você consegue comer verdura, legumes todos os dias, a quantidade exata de proteína, não. O suplemento, ele vai te potencializar e suprir isso que você não tá se alimentando da forma adequada. Incrível, velho. Entendeu? Posso te falar, eu fiz duas ou três entrevistas hoje já, batendo esse papo que a gente tá fazendo, com pessoas, a Ellen, o Vini e a Gladia, que estavam aqui agora, falando sobre, resumindo, é meio que ignorância, você tem uma base de clientes que já compraram um produto teu e não tá construindo um negócio em volta, principalmente com produto físico por vários motivos. LTV, Equity, tudo soma. O mais difícil, normalmente as pessoas já fazem, que é trazer o cliente, fazer comprar um curso, um programa de educação. No programa de educação, você vai educar ele a consumir os teus outros produtos do teu ecossistema. Então, o mais difícil tá sendo feito. Agora é simples. E aí vem você com a solução pronta pra empregar pro cara teu produto físico. Justamente, porque quando o cara pluga os produtos físicos, o suplemento, etc., o CAC é zero. O CAC é zero. Porque ele já tem ali a base dele. Cara, isso ele consegue fazer o quê? Construir equity pra marca. Exato. Ele consegue ter previsibilidade de faturamento. Porque esse suplemento, por exemplo, a gente consegue vender na recorrência. Ou você vende kits pro cara consumir durante 12 meses, ou você faz assinatura. Ele consegue comprar mês a mês. Mês a mês. E receber em casa sem esporte. E aí você consegue plugar estratégias muito tangíveis e que geram muito desejo, cara. Porque a gente, desde criança, já foi habituado ali no supermercado, por exemplo, e comprar um produto físico ali no supermercado. Tipo, leve três, pague dois. Cara, isso é sensacional, porque o apelo é muito forte. Em um curso, por exemplo, é muito difícil você falar, compre um, leve dois. Então você consegue criar ofertas muito fortes e resistíveis usando o produto físico. É, perfeito, cara. Concordo demais contigo. Você consegue dar uma noção de quantos por cento de lucro a mais o cara consegue ter no negócio plugando produtos físicos? Cara, nos nossos projetos, uma média de 40% da lucratividade dos negócios já vem de produto físico. Que isso, cara. Por que que acontece? Eu vou dar um exemplo prático pra quem vem do mundo dos infoprodutos. Você compra lead, lead é caro, não acabou aquela fase de lead barato, né? Porque a gente tá buscando cada vez mais leads qualificados. Então o seu custo de marketing é muito alto, baseado no lead, time, operação, essa coisa toda. Você encheu o seu grupinho ali de WhatsApp, faz movimento, empilha lead, aquela coisa toda, e oferta seu infoproduto. Você vende o seu infoproduto. Só que daí já diluiu uma margem, comeu uma margem violenta. Quantos casos existem aí? Eu acabei de ver uma palestra aqui do Leandro, né? Do Leandro Ferrari, é isso? Não sei, não vi. Do Leandro, que ele falou que uma das maiores dores dele era, eu tô investindo 700 mil, um milhão em tráfego pra vender um milhão e duzentos. Caraca! E tem muito, muito, muito negócio. Tem muita gente passando por esse momento. E o que que acontece? Eu já tive casos dentro dos nossos clientes, nossos cases, que o produto físico salvou. O cara investiu um milhão em tráfego, faturou um milhão e duzentos, e aí ele foi lá e ofertou o produto físico, fez mais uma milha. Com o produto físico, salvou o lançamento. Com o produto físico, salvou o lançamento. O produto físico, ele salva a lucratividade, cara, porque você só tem o custo de produto físico ali, o frete, e depois é lucro, entendeu? Então você não vai investir em marketing de novo, você não vai atrair leads novamente, a não ser que seja uma campanha específica. Eu faço isso também, funciona muito, mas foi a minha base já aquecida. E qual que é uma das coisas mais legais que acontece, cara? O produto físico, ele é tangível. É, é. Então, diminui. Quantidade de reembolso. O cara, quando ele recebe um produto físico, cara, na mão, ele deixa de cancelar, por exemplo, o seu infoproduto, um curso. Porque ele já recebeu, ele vai pensar, cara, que legal, que massa, eu quero ficar com o produto. E o trabalho que ele vai ter pra ir lá no correio devolver também já é uma barreira. Então ajuda em vários fatores dentro do negócio, entende? E qual a dificuldade hoje? Eu tenho a minha base de clientes. Qual a dificuldade de eu plugar um produto físico no meu negócio? Cara, é muito baixa hoje a barreira, né? Porque a gente criou um modelo, uma metodologia, onde você consegue vender o produto físico como se fosse um infoproduto. E aí qual que é o trabalho? Definição de marca, criar uma marca legal, definir quais os produtos que vão se encaixar dentro da sua esteira. Esse é um outro benefício, né, do modelo que a gente faz. Porque a gente consegue identificar a audiência, por exemplo, do expert e ver quais produtos se encaixam lá. Então é o contrário. Porque tem muita gente que cria o produto que tem que enfiar a goela abaixo da audiência. Perfeito. Você pode perguntar pra audiência. Eu pergunto pra audiência, eu estudo as pesquisas e vejo qual produto se encaixa. Então é muito certeiro, cara. Entendeu? Vamos supor que eu identifiquei que a minha audiência tem muito problema com ansiedade. Eu vou lá e vou criar uma solução pra ajudar, uma fórmula que vá reduzir a ansiedade dessa galera. E cara, e vende muito. Vende mais que curso, cara. Eu sou infoprodutor há muitos anos. Por que eu te falo que vende muito mais que curso? Porque o ser humano, ele quer um hack. Se você chegar pra uma pessoa e falar assim, cara, você tá precisando emagrecer, mas você vai ter que ir em um ano pra academia. Mas eu tenho um pote aqui de um emagrecedor, que se você tomar esse suplemento, você vai perder 3 quilos por mês. O que você quer? Você quer a pílula mágica? A mágica. Ou você quer ir em um ano passar perrengue na academia? A pílula mágica. Meu irmão, então isso serve pra qualquer coisa. Você entende? E o preço, velho? O preço, assim, ele se entrega resultado. Um exemplo que não tá dentro desse modelo de pílula e tal, mas o Ozenpik agora, um exemplo. Sim. Tá milão o negócio, você usa uma vez, um mês. Um mês, justamente. Por quê? Porque entrega o resultado. É, e virou febre. Os caras, a patente do Ozenpik, ela é uma patente que durava 2 anos. Ela tá próxima a acabar. Ah, é? É, aí vão ter outros concorrentes que vão poder vender. Então eles agora estão, por isso que eles estão cobrando tão caro, porque eles são muitos. Justamente, porque agora eles estão arrebentando. Só que, cara, foi um produto, um produto que fez o cara que criou o Ozenpik ficar bilionário. Então isso pode acontecer com qualquer um, cara. Eu tenho vários exemplos. A CIMED, por exemplo, agora, com aquele Carmed Fini lá, que é um exemplo de produto físico. Eles estão usando o quê? O online e o digital pra tracionar. Eles são o primeiro case da indústria farmacêutica que furaram a bolha. Porque a indústria farmacêutica, o que que acontecia? Modelo tradicional, distribuição de farmácia e tal, e não tinha uma mídia em cima. Era tipo, compre Novalgina. Tá com dor de cabeça? Novalgina. Mudou a parada. Então os influenciadores estão pegando muito firme na pegada do quê? Da solução tangível, palpável, que é um suplemento, que é um remédio, etc. Por quê? Tudo é baseado em três pilares. Dor, causa e solução. No mundo dos infoprodutos, a gente tá acostumado a quê? A solução é um curso, um treinamento. Agora a gente tá usando a mesma ideia pra uma pílula mágica que vai ajudar a resolver uma dor da pessoa. E outra, você, só pra contextualizar, tá? Quando você fala assim, parece que é uma promessa que não tem uma entrega, pode parecer. Porque não você vai fazer isso, mas já aconteceu no mercado dos caras prometerem produto físico e vender uma farinha, cobrar uma fortuna pra isso, não entregar resultado, não gerar transformação, isso queimou um pouco esse universo produto físico. E aí você vem com uma outra proposta. Com produtos que realmente causam transformação, validados, certificados, Anvisa, toda parada, tudo certo, né? É, cara, na realidade, você deu um exemplo bem legal. Porque esse cara aí que tem a fama de vender farinha, primeiro que nem indústria ele tem. Ele é um quarteirizador, então ele não tem como influenciar diretamente na produção. E existe um modelo de negócio no mercado, cara, que é engraçado, que é os caras que vendem através de VSL com oferta direta. Isso. Então, qual que é o jogo desses caras? Eles têm que comprar produto ruim, barato, pra ter margem, pra investir em tráfego, pra sobrar um pouquinho na ponta. A nossa metodologia é totalmente diferente, cara. É, isso não é um negócio, né? Não é um negócio. É uma forma de ganhar dinheiro. Quando esse produto queimar, cria outro. Justamente, o nosso modelo não. É focado em construção de marca, construção de equity e jogo de longo prazo. Produto de qualidade. Entendeu? Juliano, como que a galera que quer ter uma linha de produto físico contigo faz? Aonde que ela te procura? Quais são as tuas redes sociais? Cara, pode me seguir lá no Instagram. Chamar no inbox lá, que a gente vai conversar com você. Arroba juliano.leme. Eu tenho uma indústria que vocês podem olhar e achar no Instagram também, que se chama Emelos Nutrition. E aí, cara, acesso direto, a gente tira todas as dúvidas. Consegue ajudar a criar sua esteira de produtos, ligando todo o seu ecossistema. Então, não é simplesmente, cara. Quero te vender um produto. Eu quero que você construa uma marca que tenha valor de mercado e que você jogue um jogo de médio e longo prazo. Muito bom, mano. Basicamente é isso. Gente, o Juliano é um parceiro nosso da Green também. A gente já tem aí produtos. Já fez Fistal, lançou o Fistal junto. A Green criou a solução de tecnologia para possibilitar que você venda o produto físico. No mesmo checkout que você está vendendo um curso online, você faça uma assinatura de um produto físico. No mesmo checkout que você está vendendo um curso online, que você está vendendo um produto físico avulso, que você está vendendo um kit de produto físico, com upsell, order bump. Tudo integrado para simplificar o processo de venda de um produto físico no teu negócio digital. Por isso a gente chama Fistal. Por isso a gente tem o Juliano como parceiro. A gente já foi lá dentro da indústria do Juliano, já conheceu o processo, desde o recebimento da matéria-prima até o envase final do produto, dentro da caixa, no centro de distribuição, que vai para o cliente final. Juliano tem o Fulfillment, que cuida de tudo. Então, assim, se você tem esse desejo de ter um produto físico conectado no teu negócio, o Juliano entrou, construiu um modelo de negócio para simplificar esse processo, tua única preocupação vai ser criar uma marca, conectar com ele, e ele cuida de tudo para você e você só vende no teu checkout e turbina o teu lucro, sem se preocupar com entrega, sem se preocupar com a produção, sabendo que tem um cara de confiança do outro lado, construindo isso tudo para ti. Então, assim, a gente assina embaixo, estamos juntos. E, ó, parabéns, velho. Estamos juntos. Por mais, por mais, por um crescimento cada vez maior do negócio de vocês. Você falou que você está ficando pequeno. Já. Daqui a pouquinho já está mudando para um lugar maior. Mesmo tendo tido alguns milhões e milhões e milhões em investimento para ter essa indústria hoje lá. Então, parabéns, de verdade. Cara, e o que é legal, lindo isso, né? Eu sou infoprodutor há muitos anos. Já bati todos os recordes de venda. Já usou todas as estratégias possíveis. E, cara, o produto físico foi algo que trouxe uma nova visão para alcançar um próximo nível, um próximo patamar. Porque é para sair do modelo de venda de horas, de ficar só batendo o martelo ali no infoproduto, trocando muitas vezes tempo por dinheiro e construindo. Eu sempre falo que é algo... É igual construir uma casa com alicerce estruturada na areia. Entendeu? Porque, cara, o que que estava pegando muito para mim? Que todos os meus negócios de coprodução, de infoprodutos, poderiam acabar a qualquer momento. O meu expert pode ficar doente. É. Pode não gravar mais. Pode se encher o saco. Pode se encher o saco. Acabou o negócio. Acabou o teu negócio. Agora, quando eu alinho tudo dentro desse ecossistema com uma linha de suplemento, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho equity, previsibilidade e um jogo muito mais de longo prazo. Perfeito. É, outro jogo. Leandro, obrigado, velho. Conta com a gente. Tamo junto. Tamo junto. Parabéns por tudo.